As empresas interessadas em aderir ao Simples Nacional tem até o dia 29 de janeiro, último dia útil do mês, para fazer a solicitação. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado e simplificado, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, que tem faturamento de até R$ 3,6 milhões por ano. Para aderir, as empresas devem fazer o pedido pela internet no site do Simples Nacional e o resultado deve ser divulgado em fevereiro. De Brasília, João Pedro Neto.